Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infinity Smiles do Bradesco lançamento aqui no canal, o Bradesco lançou o seu cartão Visa Infinity Platinum e também o Gold Visa, para combater também os demais concorrentes que é o Banco do Brasil e o Santander e agora o Bradesco então agora tem quantidade de cartões a escolher da Smiles, sendo Mastercard na categoria internacional, o Gold, o Platinum e o Visa Internacional o Gold, o Platinum e o Visa Infinity então é sobre esse assunto que iremos abordar aqui no canal hoje Como vocês estão vendo na tela aí, os cartões do Bradesco Smiles sendo aí o principal o Visa Infinity que é sobre ele que nós vamos falar aqui no canal hoje o Smiles, como eu acabei de falar no vídeo como eu acabei de falar aqui no vídeo, a Smiles tem vários tipos de cartões sendo da Mastercard e da Visa sendo que o Internacional o básico até o Visa Infinity o top e o Internacional até o Platinum o top da Mastercard dentro do programa Smiles para adquirir o cartão Visa Infinity do Bradesco é um pouquinho diferente dos demais bancos como o do Banco do Brasil já está disponível para quem é cliente do banco e tem perfil para ter o Visa Infinity o próprio cliente pode solicitar através de todos os cartões na aba cartões, solicitar o Visa Infinity no Santander, também um pouco mais fácil que é direto com o seu gerente ou através do site do Santander já do Bradesco, ou é através do 0800 que aí você tem que comprovar a sua renda enviando a documentação que eles vão te pedir no final ou através do seu gerente do Bradesco sendo do Exclusive e do Bradesco Prime com maior facilidade para solicitar junto ao seu gerente só tome cuidado porque o gerente pode unificar os limites então você tem lá um América Express você pode ter aí um Visa Infinity normal, um Black e pedir um Visa Infinity da Smiles e o seu gerente pode unificar o limite com outro cartão e aí você vai pagar essa anuidade que eu vou falar aqui que é uma loucura na verdade pagar mais de R$ 1.000 na anuidade de um cartão de crédito mas vamos ver então os requisitos aí do cartão a cada um dólar gasto, como eu já falei nos demais cartões do Santander e do Banco do Brasil 2.2 pontos por dólar gasto, tá bom? renda mínima para ter o Visa Infinity Smiles 20 mil reais anuidade do cartão 4 parcelas de 273 reais total de 1.092 anuidade do Visa Infinity Smiles adicional 4 parcelas de 136,50 546 o total da anuidade do Visa Infinity para o adicional lembrando que você pedir um cartão você pode ter aí 15 mil milhas ao adquirir o seu cartão Visa Infinity que aí vai direto para o programa do Smiles tá bom? os meus benefícios do cartão Visa Infinity Smiles acesso ao Gol Premium Lounge primeira bagagem gratuita na Gol check-in preferencial embarque preferencial uma milha na compra de passagem Gol e pode ser parcelada em 12 vezes sem juros as milhas valem por 10 anos seguro e assistência Visa durante toda a sua viagem inclusive emitida sua passagem com milhas Smiles tá bom? o telefone para solicitar o cartão do Visa Infinity Smiles o bônus do Bradesco é o 0800-725-8510 se você for cliente do Clube Smiles a cada dólar gasto você vai ganhar 2,5 milhas tá bom? se você renovar o seu cartão então você irá ter mais 5 mil milhas de bônus e se for cliente do Clube Smiles 7 mil milhas tá bom? se você clica no site do Bradesco automaticamente peça o seu cartão eles te jogam com o Foregon que é esse site que eu estou mostrando para vocês aqui tá? aqui é o que? uma parceria do site Foregon com o Bradesco você vai digitar seus dados conforme está na tela do vídeo tá? e seguir caso o Bradesco tenha interesse eles entrem eles vão entrar em contato com você tá bom? mas não é garantido que será aprovado pelo site do Foregon tá? Leandro, o que você acha desse cartão Visa Infint? por ser um cartão internacional um cartão de alta renda também você pode ver que tem que ter uma renda de 20 mil reais para adquirir esse cartão ele carrega todos os benefícios que o Visa em Infint Luxúria traz para quem é cliente de alta renda tá? então você vê aí que você pode trabalhar com problema de Visa que tem aí o Visa com o restaurando então tem outros benefícios mais da Visa Infinity como você viaja para fora do Brasil conhece os benefícios que tem esse cartão e o poder dele em mãos tá? a vantagem é que você tem aí os seus pontos automáticos transferidos para o programa Smile e a desvantagem é que você fica preso a um único programa que é o Smile mesmo ele tendo outras parceiras de voo e também o Shopping Smile você pode trocar suas minhas por produtos através do Shopping Smile não tem como transferir seus pontos para o Livelo também não tem como transferir os pontos para outros programas a não ser o Smile então eu particularmente não gosto de programas que me trava para um único programa eu gosto daqueles cartões como o Mastercard Black o Visa Infinity Puro que permite que eu transfira os pontos para onde eu desejar mas não deixa de ser um ótimo cartão para quem tiver ele também tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente ao Visa Infinity Smiles Bradesco eu quero primeiramente agradecer a todos vocês pela live que fizemos aí no domingo aparecemos aí de supetão e quero agradecer muito vocês aí por terem me ajudado com a live tá bom? pessoal eu quero mandar um abraço para todos do Nordeste que estão acompanhando o nosso canal aqui o pessoal de Minas Gerais o pessoal de Belo Horizonte Capital sempre acompanhando a gente aí também o pessoal de Formigas pedi um abraço para todos vocês aí tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo com Deus é um abraço é um abraço e aí o pessoal de São Paulo